Olha o que diz a Bíblia, eu sei que está todo mundo, como diz, né? Está todo mundo careca de saber, mas eu vou ler para você. Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O dízimo é para o mantimento da casa de Deus. Então, nos próximos nove meses, eu quero que você seja um dizimista nesse ministério. Nos próximos nove meses, eu quero que você cuide desse ministério como uma vida que está gerando dentro de você. Então, como Deus ordena, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai, ministro, diz o Senhor dos exércitos, Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós, bênçãos sem medidas. Deus, Ele não está pedindo por favor, não, Ele está mandando trazer. O Senhor, Ele manda, ordena o povo trazer. O dízimo é o mantimento, é o que dá condições da gente pregar a palavra de Deus. É o que dá condições da gente levantar a construção, estamos construindo. E olha, eu queria que você deixasse de lado o teu achismo. Você que, ah, mas eu acho, eu acho. Deixa de achar. E comece a viver pela fé. Deixa de achar, mas eu acho, eu penso. E olha, mais ainda. Mais ainda. Você não só vai apresentar o seu dízimo nos próximos nove meses, como também você vai separar uma oferta mensalmente. Junto com o seu dízimo, eu quero que você separe uma oferta todos os meses. Essa oferta é voluntária. O dízimo, ele é um mandamento, mas também você não é obrigado. Como você não é obrigado a ir para o céu. Você não é obrigado a morar no céu. Deus, ele dá o livre-arbítrio para você. Nada é obrigado. Você faz o que você quiser. Agora, se você tiver um pouquinho de sabedoria, você vai entender que Deus, ele fala, provai-me nisso. Deus, ele diz, faça isso e me prove porque eu quero abrir as janelas dos céus. E eu quero derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Agora, se você ficar com machismo, aí eu acho, eu penso, olha, o corpo de Cristo é um só. É um só. Não tem como o corpo de Cristo andar separado. Ou você vive pela fé, ou não. Não tem como. Ou você faz parte do corpo de Cristo, ou você não faz. Então, você não pode ser um corpo estranho. Se tem um corpo estranho, ele é o quê? Ele é lançado fora. E muitas das vezes as pessoas estão assim, dentro da igreja, como um corpo estranho. Ela não se encontra, não se acha. Porque nada para ela está certo, nada para ela é o achismo. Então, sabe, esses nove meses, eu vou chamar as pessoas para, como Jesus disse, vinde a mim as crianças. Venha como criança. Venha sem maldade. Venha, sabe, sem olhos altivos, sem achismo. Deixa de lado tudo o que você aprendeu. E deixa o Senhor Jesus guiar você. Você vai ver. Serão os nove meses de mais alegria na sua vida. Serão os nove meses que o Espírito de Deus, ele vai se apossar de você, em nome de Jesus. Rapaz.